Música Em algum lugar pra eu achar Vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar pra eu achar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Pra você pode ser 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL